Nós primeiro tivemos a equipa de conservação e restauro a proteger a peça, para podermos abrir a tampa do caixão. Depois então começámos com o registro e com o levantamento, como fazemos em campo, levantar peça a peça, fazer a análise do indivíduo. Aqui tínhamos a placa de identificação, sabemos que ele era o inquisidor e cardeal da cunha, mas temos que confirmar realmente se ele corresponde. E neste caso, o perfil biológico que nós conseguimos apurar é que é de facto um indivíduo adulto, já com alguma idade, meia idade sénior e um indivíduo também do sexo masculino. Portanto, os parâmetros biológicos correspondem àquilo que era expectável com a placa de identificação. Tinha um anel com uma pedra, com uma pedra de cor roxa, se calhar uma ametista. Tinha uma cruz de bronze, de madeira. Tinha um anel com uma pedra, com uma pedra de cor roxa, se calhar uma ametista. Tinha um anel com uma pedra, com uma pedra de cor roxa.